Pela primeira vez, criei uma loja no Roblox junto com o meu amigo João. A primeira camisa já está disponível no primeiro link da descrição. Hoje eu vou entrar na conta da Gemini. Nicolas, a série com ela acabou? Não, podem estar um pouquinho complicada. A gente estava em semana de prova e agora o nosso horário vai acabar não se batendo. Então eu vou tentar arrumar algum horário, alguma coisa pra tentar gravar com ela, porém está difícil. Hoje eu vou entrar na conta dela porque ela falou que estava upando, estava fazendo tudo certinho. E eu quero entrar. Nicolas, a sua conta, como ela está? Do jeito que eu cheguei no segundo mundo, eu acabei deixando. Não vou mentir, mas depois eu vou explicar. Se eu entrar na conta dela, eu vou acabar me explicando. Mas antes disso, bora girar uma frutazinha ali, sem mal nenhum. Eu já tenho até esquecido. Se vier uma fruta muito boa, sei lá, como uma Buda. Ah, na minha conta eu poderia colocar uma Buda, né? Tem isso. Ah, mas deixa eu só vir aqui logo, bora girar. E ela falou que estava upando. Eu chuto que ela deve estar um level o quê? Level 1.900? Por aí, é o que eu espero. Caraca, veio uma quilo, ou frutazinha ruim. Já estamos aqui, vamos lá, startei. Bora ver o level. Caraca, level 1.000, interessante. Bem interessante, ela está com a Buda ainda. Não está despertado, porque eu não despertei com ela. Tá, mas... Caraca, não é por nada não, mas a conta dela está bem interessante. Uma coisa que eu pretendo fazer com ela, e que eu pretendo fazer com a minha outra conta, o que seria, Nicholas? Eu pretendo abandonar a minha conta que eu estou upando com ela. Ué, a roupa dela está diferente. Nossa, quando eu ver o Roblox meio que tirou a roupa dela da loja, ela acabou perdendo. É, eu vou ter que pedir para ela acabar escolhendo outra. Mas não tem problema não. Eu vou pretendo abandonar aquela minha conta, e como eu estou upando ainda a minha conta do level 1... Não, do level 1 não, do level 1.500 ao 2.400, é a conta level mais forte do Block Street. Eu ainda tenho que terminar esse vídeo para vocês. E lá não tinha nada feito, eu só upei level e foi isso. Então eu ainda tenho um Buda para despertar, a raça para pegar, tem muita, muita coisa ainda para fazer. Então eu vou acabar dando uma olhada certinha no que eu pretendo fazer, e provavelmente eu fique naquela conta. Porque para mim ficar upando várias contas para trazer vídeo para vocês, upar a conta ainda com ela, e assim por diante, dá muito, muito trabalho. Algo que eu... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela está com um coração. Ela está com 1.63. É, seria interessante. Antes de sair, eu vou ver se tem alguma coisa na loja. Para eu acabar comprando para ela. Pelo fruto da areia, está legal. Deixa eu ver aqui, olha. Cara, o pior que eu vou... Não sei. Seria bom se ela acabasse pegando a capa dos dias de namorados. Aqui tem a cor do haki, muito interessante. Tem uma raça para girar também, que é muito interessante. É, tem muita coisa aqui, porém... É, eu não sei muito bem agora não. Eu pretendo fazer um vídeo para vocês, eu não sei se eu faço tudo em um vídeo só. Como assim, pôs tudo em um vídeo só? Ah, passei 100 dias, no exemplo. Passei 100 dias no Block Street. Aí a gente faria tudo. A partir do level que ela está atualmente, até o level máximo, pegar todos os itens, pegar tudo, juntaria tudo em um vídeo só e postaria para vocês. Ou se eu for gravando em episódio por episódio e fico postando dia de sábado e domingo. Porque os meus vídeos normais, eu pretendo trazer todo dia. Porém, se vocês quiserem que eu traga essa série, eu vou trazer dia de sábado e domingo. Porque eu acho que fica mais legal assim. Algo que eu percebi ainda, que ela não está fazendo muito bem, é o pá... É o pá direto aqui. No caso, o soco, a defesa e assim vai. Ela deixa muito ponto guardado. Cara, mas sinceramente, eu sei que ela está interessante, ó. Ela está com o Kung Fu aqui. Está 2.494. Já deixa eu dar uma olhadinha também nos outros estilos para ver como é que ela está indo. Ó, outra coisa que eu reparei. Ela não tem dobro de maestria. Eu sei que ela tem dobro de Monet. Só que ela só vai ter esses dois. Eu pensei que ela tinha dado um pouquinho mais. Eu pensei que ela tinha dado um pouquinho de Robux a mais. Mas pelo que eu estou vendo, ela só tem isso mesmo. Eu acho que ela já colocou em 300 de maestria, porque eu acabei pedindo. Agora, se eu não me engano, é 300 ou 400. Eu não vou me lembrar muito bem, não. Mas deixa eu ver aqui, ó. O Elétrico está com... Caraca! O Elétrico só está com 30 de maestria. Aí complica. Sinceramente, eu estou pensando em pegar o dobro de maestria para ela. Porque eu acho que aí acaba ajudando ela um pouquinho mais. Aqui está com 281. Como ela já está upando, se eu der o dobro de maestria, ela vai conseguir o pá bem mais tranquilo. Então, bem provavelmente, eu acabo colocando aqui na conta dela a Robux. Para ela mesma acabar comprando. Ela vem aqui e acaba pegando esse dobro de maestria. É a única coisa que eu consigo pensar para realmente conseguir ajudar ela. Porque tirando isso, de resto, eu não estou vendo muita vantagem, não. Tipo, ela, como vocês podem ver aqui, ela tem bastante dinheiro. Porém, eu não sei agora qual a compensa. Porque no começo, lá no primeiro mundo, o dinheiro fez muita falta para mim. Eu tive até que pegar a Game Pass depois. E para ela, como ela já está desde o início, ela conseguiu juntar muito. É, agora eu não sei muito bem o que eu faço. Se eu gasto, se eu não gasto, o Robux na conta dela. Mas seria uma baita de uma ajuda para ela logo de início. Logo de início não, né? Porque ela já está no segundo mundo. Eu dei uma olhada aqui na conta dela e acabei me surpreendendo. Porque ela tem um saldo sobrando ainda. E algo que dá para eu fazer é colocar o dobro de maestria agora. Só tem umas outras coisas que eu quero saber aqui. Deixa eu vir aqui em loja. Deixa eu vir aqui em fruta. Eu já sei quanto é que tem na conta dela. Porém, eu quero só dar uma olhadinha. Tá, tá, interessante, interessante. Agora eu não sei se eu compro realmente ou se eu não compro. Pior que, porque ele ainda não é carinho, viu? Tipo, é bem carinho. Esse de... Cara, pior que eu não sei. Ah, eu vou comprar também aí, vai. Já vai ser de grande ajuda para ela. Deixa eu dar aqui, ó. Sair em loja. Calma aí. Eu tenho colocado o Robux na conta dela. Porém, como ela não vai saber utilizar muito bem. Eu mesmo já vou vir aqui e vou comprar para ela. comprar, vai sobrar 266 ainda de Robux. Não sei se dá para fazer muita coisa com isso, mas tudo bem. Caso ela queira gastar com outro jogo também, né? Calma aí. Já foi. Dobre de maestria. Dobre de maestria. Agora, para ela upar vai ser bem mais rápido e prático também. Calma aí. Ela está upando lá na Ilha do Gelo, né? Para eu chegar lá é muito demorado. Vou tentar derrotar aqui. Ó, uma coisa já que eu vou ter que avisar ela é sobre usar o Haki. Por quê, Nicos? Porque pelo fato de não estar na perna ainda e ela já está no segundo mundo, quer dizer que ela não está ativando corretamente. Mas aqui, ó, tirando isso, tá. É, é porque isso daqui não vai me dropar muita maestria, né? Mas tirando isso, deixa eu tentar ver se eu consigo ganhar um pouquinho de maestria aqui, ó. Não, já dá uma baita ajuda. Caraca, a dúvida de maestria muda muita coisa. Olha isso. Derrotei só alguns NPCs aqui e já consegui upar. Que louco. Na conta dela, eu não sei se vai acabar compensando eu colocar fruta com Robux. Por quê, Nicos? Porque eu não sei se ela vai ficar jogando durante muito tempo ainda, que nem eu tô... Querendo ou não, eu tô jogando o quê? Um ano e meio? Um ano? Por aí. Acho que tem coisa de um ano e meio já que eu estou jogando o Blocked Fruits. E eu não sei se ela vai ficar todo esse tempo jogando. Então, pode ser que depois que a gente termine de fazer tudo no jogo, ela pare de jogar. Aí só volta depois que tiver a atualização. Eu não sei como é que vai funcionar o que ela vai querer fazer. Porém, aqui, ó, tá. Aqui não vai ter nada. De fruta. Dá pra gente tentar pegar algumas coisas interessantes. Algo muito interessante, que se vocês quiserem eu posso trazer, é tentar pegar fruta com... É... Fruta permanente, só que com trade. Cara, dá um baita trabalho, mas dá pra eu tentar fazer. Eu vou tentar fazer na minha conta, vou trazer um vídeo pra vocês. Não sei se vai dar certo ou não, mas vai ser muito louco caso eu consiga. Porque lá eu tenho algumas frutas que eu tenho em questão de duas. Como assim? Eu tenho duas veneno, eu tenho um... Acho que quatro shadows. Eu tenho... Tenho fruta mítica que eu tenho em muita quantidade. Dependendo do que a pessoa estiver pedindo, seria bem interessante eu acabar fazendo. Então, eu vou pensar, eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Não sei quanto tempo vai demorar. Outra coisa bem interessante, o próximo vídeo, o vídeo de amanhã, o vídeo de segunda, já está pronto pra vocês. E ele vai ser um vídeo bem interessante, tem a ver com frutas, tem a ver com essas frutas aqui. Se vocês gostarem, comentem por favor muito naquele vídeo, que eu posso trazer mais vídeos naquele estilo. Mas com a conta dela, eu tô até que bem surpreso. Querendo ou não, agora só falta 500 lives pra ela acabar upando. Algo que ela vai acabar ficando com raiva, mesmo assim eu vou acabar deixando desse jeito, é porque ela não vai estar na ilha que ela deveria estar. E ela vai estar aqui. Aí ela vai ter que pegar um barco, ir até lá, e ela vai ficar com preguiça e tudo, mas não tem problema não. Aí a preguiça passa depois. Ela já está de Buda, é só upar até level máximo agora. Fora de choque, fora de choque, tem uma fênix aqui que vem da hora. Depois eu pretendo comer todas as frutas comuns, todas as frutas incomuns. Depois todas as frutas raras, depois todas as frutas lendárias. Lendárias, eu acho que são essas daqui. É, lendárias e depois vem a... não, essa daqui é a rara, a lendária e depois a mítica. Eu acho que é nessa ordem, não tenho certeza. Mas ela já está bem interessante, já está bem upada também. Eu vou trazer o vídeo pra vocês pegando o trade na minha conta. Se der muito certo, eu tento fazer na dela. Só que o grande problema na conta dela é que ela não tem fruta muito cara. Então eu vou ter que pegar de uma magma pra uma magma, tentar pegar uma fruta, sei lá, tipo uma quake ou alguma fruta assim. Depois tenta pegar uma Buda de alguma forma. Essa Buda eu consigo trocar por, sei lá, uma veneno, eu acho? Não sei. Eu tenho que... eu não sei mexer muito bem com o trade. Então quando eu for fazer esse vídeo vai ser um baita experimento. Mas é isso, na conta dela agora eu só vou deixar ela focando em upar level. Assim que a gente pegar level máximo, eu já vou me concentrar em começar a pegar itens, derrotar bosses e esse tipo de coisa. Mas é isso, sem mais delongas, sem mais enrolação. Até o próximo vídeo e fui!